No sigilo da madruga que o bonde faz fortuna Os coiotes tão na pista com várias vagabunda Meu bolso é um aquaro, tem várias notas de cem Hoje você escolhe teu Camaro ou Citroën Chega de vaga, não vem pagar de simpatia Tem que ter responsa, humildade O nosso bonde é monstro, só tem os moleque zica Quando nós sai pro rolê, as novinha fica em cima Cordão de ouro no pescoço, o perfume tá exalando As bandidas sabem que o bonde tá forgando Nós vivem na outra dia, a putaria é a vontade Quando nós sai com as novinha, nós tem que levar pro abate Elas quer ter condição, mas com nós tem um acordo Tem que fazer bem, pra num fim levar Sempre atrás do progresso e mantendo a humildade Tá chegando a noite, nós vamos partir pro baile Camarote, Aravip, tenho uísque, Red Bull Acende aquele verde, oi tá ligado, um, dois por um Meu bonde tá embrazando, eu tô partindo pra Cancun Vou ver as danadinhas calientes ebolando pro bumbum No pião, no litoral e no rasante de iate Com várias danadinhas, pronta pro c... Sempre na mesma postura, sem pardade e simpatia Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia O Líder e o Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas No sigilo da madruga que o bonde faz fortuna Os coiotes tão na pista com várias vagabunda Meu bolso é um aquaro, tem várias notas de cem Hoje você escolhe ter um Camaro ou Citroën Hoje você escolhe ter um Camaro ou Citroën Chega de vaga, não vem pagar de simpatia Tem que ter responsa, humildade e disciplina O nosso bonde é monstro, só tem os moleques e cá Quando nós sai pro rolê, as novinha fica em cima Cordão de ouro no pescoço, o perfume tá exalando As bandidas sabem que o bonde tá forgando Nós virgem da ousadia, a putaria é a vontade Quando nós sai com a novinha, nós tem que levar pro abate É, nós quer ter condição, mas com nós tem um acordo Tem que fazer bem, pra no fim levar o ouro Sempre atrás do progresso e mantendo a humildade Tá chegando a noite, nós vamos partir pro baile Camarote, Aravip, tem uísque, Red Bull Acende aquele verde, oi tá ligado, um dois por um Meu bonde tá embrasando, eu tô partindo pra Cancun Vou ver as danadinhas calientes rebolando pro bumbum No pião, no litoral, oi, no rasante de iate Com várias danadinhas, pronta pro c... Sempre na mesma postura, sem pagar de simpatia Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia 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 Obrigado, meu Deus